Olá, o universo é dualista, é frio, é quente, é escuro, é claro. O ser vivo é dualista, é elefante, é galinha, é macaco, é homem. O próprio homem é dualista, é mulher, é homem, é macho, é fêmea. A própria mente do indivíduo é dualista. Você já notou que quando você faz uma coisa errada, é como se fossem duas pessoas na sua cabeça? Por que você foi fazer isso? Faz uma coisa certa? Valeu, né? É como se a gente conversasse com a gente mesmo. Nós somos dualistas. Às vezes você está pensando uma coisa e vem uma vozinha com a ideia, né? Então, somos um ser dualista, vivendo num mundo dualista, né? Na verdade, nós somos uma invenção desse mundo, né? Se somos moldados pela genética e pelas situações vividas. Se você fosse de outra cor, ou de outra altura, ou se tivesse um defeito físico, Você seria outra pessoa se você nascesse num contexto social diferente? Você seria outra pessoa se você tivesse sofrido certas coisas durante a vida? Isso modificaria quem você é e você seria outra pessoa, né? Então, nós somos uma invenção desse mundo. Começamos a ser inventados quando nascemos e estamos sempre nos reinventando, né? Então, esse ser dualista inventado aqui nesse mundo é apaixonado em si mesmo. E ele sonha em, depois da morte, continuar vivendo esse dualismo em relação a Deus. Ele quer viver, ir lá para o céu, né? Para quem acredita em céu, vai lá no céu, onde lá estará Deus, sentado no trono, E ele como um indivíduo separado de Deus, né? Porque é um sonho dualista de eternidade, de um ser dualista, que só conhece o dualismo, né? Quando você acusa alguém, você cria um dualismo, né? Seu ladrão, né? Você não é ladrão, quem é ladrão é o outro, né? Sua prostituta, você não é prostituta, quem é prostituta é a outra, né? Então, no mundo dualista, você acusando, você acaba aumentando o dualismo, certo? E o que Jesus veio mostrar na cruz? Jesus veio mostrar o perdão, né? E o perdão anula o dualismo, porque quando você perdoa alguém, você se iguala a ele, você se coloca no lugar dele e entende, não é mesmo? Então, Jesus veio dar uma fórmula para você acabar com o dualismo através do perdão, né? Talvez seja porque esse mundo falso seja dualista, né? Sonhamos com um céu dualista, né? Jesus que veio mostrar a verdade, veio mostrar que na vida verdadeira não existe dualismo, né? Você não vai viver com Deus, você vai voltar a viver em Deus. Só existe Deus, o resto é um sonho ruim.